Gente, a Polícia Militar precisou ser acionada pela Embaixada da Itália por causa de uma suspeita de bomba. Após uma correspondência, a suspeita ser entregue na Embaixada. O conteúdo desse envelope aí não foi identificado pelo equipamento de raio-x, o que levou os funcionários da Embaixada a acionar, inclusive a PM. Foi iniciada então a Operação Petardo para verificação aí de objetos suspeitos depois de uma análise. Os policiais militares decidiram neutralizar o objeto, uma chamada contra-carga explosiva. Os resíduos aí do objeto serão encaminhados para a área de criminalística para tentar identificar e avaliar o que estava lá. Então a Polícia Militar resolveu explodir a suposta bomba, viu?